e olha aqui minha gente olha aqui minha gente tudo bem com vocês gente vocês viram que lá tinha que falou totalmente a verdade né a respeito da da luna da lucrece do williams oliveira a respeito do joão guilherme que não havia nascido nem ontem a nem hoje que é dia 27 ainda sexta-feira eu estou gravando esse vídeo porque porque no vídeo de hoje né de sexta-feira eu prometi que vai fazer um outro vídeo mas não deu gente porque é olha será mas eu não consigo entender como tem pessoas que fazem três quatro cinco vídeos por dia porque demora a editar pelo menos eu faço assim né eu faço os clipes aí depois eu junto tudo aí eu vou lá pro aplicativo um enxote aí vou vou tiro a coloca o volume se eu quiser colocar alguns efeitos e coloco aí tira a o negócio ali do do slogan é do enxote aí demora e vem propaganda e tira e volta e pá então olha e demora carregar e carregando carregando o pião do serviço atual né roda roda o pião papá aí que vai demora 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 enquanto isso eu tô fazendo outras coisas né quando olha ali aí que liberou pra você colocar título aquelas coisas todo ele mas bota que eu tô dando tem marcas aí vai aí vai canal mas não entra no canal a gente tem que ir lá no aplicativo youtube estúdio pra ver se tem restrições direitos autorais aí tem que monetizar aí tem que procurar a foto só oferece três fotos gente às vezes é essas três fotos pelo menos de mim gente eu saio maciã aí aquele fotográfica fotográfica ali na hora que você está falando ou quando você fez os olhos é horrível gente quando vocês veem as fotos mais feio assim na minha capa é porque só tem três opções ou então eu tenho que ir lá pro aplicativo canva para tirar uma falta aí eu volto lá no campo aí tem que juntar e parou e nossa gente um trabalhão pelo menos os meus vídeos são assim trabalhados para vocês assim toda sabe é clareza eu não pego a gente pode solto não aí no canal sabe bem depois vem lá tá direito eu tô lá e sei isso aqui gente não faço assim então um vídeo pra mim demora bastante de eu chegar a soltar no canal e depois tá tudo isso pronto eu assisto o vídeo todinho gente para depois eu ir lá publicar é difícil eu fico bobo tem gente faz três quatro cinco vídeos por dia né mas infelizmente não consigo porque também apesar de gravar e ter todo esse trabalho né a esses cuidados eu tenho coisas para fazer aqui na minha casa agora tô lá é ajudando minha irmã dona geral ela chega cinco horas da tarde da casa do irmão que ela cuida da casa dele e a gente fica até dez onze horas da noite são exatamente onze e meia da noite gente mas como eu prometi para vocês que vai gravar eu estou gravando aqui que a palavra é uma só voltinha lá e de oliveira para prefeita mas eu vou programar para amanhã a gente tem nem graça eu botar um vídeo agora meia noite uma hora da manhã não tem graça nenhuma não acho eu não acho nada lindo isso aí então eu vou programar para deixar amanhã tá bom gente então a respeito da lua a o bebezinho não nasceu né joão guilherme não nasceu ainda e agora pouco depois eu cheguei também banho eu achei tal assistir já o vídeo do ilhas né que ele sempre ali íntegro eles dois né vieram da satisfação aí mostraram indo né para doutor e tal e ele mesmo declarou que a doutora disse que a qualquer momento né bebê pode dar né tocar a porta já tô chegando tô chegando meu todo mundo e aí é só ligar para a doutora que ela vai né a maternidade faz processo todo e também pode nascer na segunda sábado domingo na segunda mas eu acho que o ilhas deixou assim mais ou menos claro que de segunda não passa né gente se for o normal ou cesariana né então show de bola que eles deram né é uma satisfação a todas as pessoas a todo mundo gente todo mundo tá é preocupado preocupadas no bom sentido né doida se na expectativa quem ama o casal quem gosta de seguir o casal com certeza tá com os batimentos cardíacos assim um pouco acelerado né gente então eu acho justo achei justo que eles vieram né explicaram tudo direitinho mostrando um pouquinho né da viagem com a viagem gostosa e enfim gente eu voltei aqui pra dizer pra vocês que o que eu falei pra vocês hoje no vídeo foi verdadeira eu jamais iria inventar uma situação ou pensar assim ah eu vou inventar nada a ver nada a ver eu só gravei o vídeo porque eu tive certeza com alguns amigos que eu tenho lá em rainha isabel então minha gente vai mudando de assunto isso aqui não é opinico não tá gente isso aqui isso aqui eu comprei tem uns chapeuzinhos lá tá lá na casa da minha irmã gostinha para a festinha da vera minha irmã que é quarta-feira né não vai ser festança mas ela deixou bem claro que ela quer uma festinha né ela pode fazer uma que era festa grande igual a dona passa não pode fazer uma festinha só igual a gente fez pra agostinha né então vai ter a festinha assim então gente é isso aí aí vou falar de quem não queria não queria não queria não queria não queria ai eu não não povo maldoso mas antes disso eu quero fazer um comentário gente nesse vídeo de hoje em que o título né foi a como diz como diz como foi o título gente é urgente notícias sobre o nascimento do joão guilherme da do iris oliver e da lua né gente ainda acreditar gostei muito obrigado muito obrigado a vocês todos tiveram assistir meu vídeo né deixar comentários legais tô começando a responder já e teve um que eu tive assim eu tive que responder a ser o primeiro aí depois eu parei para tomar banho tal jantar e enfim gente eu faço assim eu começo a responder vocês eu vou no aplicativo tá lá aquele comentário o primeiro comentário que já foi o tipo assim a três horas atrás aí depois tem duas horas uma hora 15 minutos mais recente eu começo a responder aquele lá que foi o primeiro né e que tá por último agora para vir na sequência e chegar até o recente né o mais recente né comentário para não deixar ninguém triste não gosto de comentar no meio chegar no meio e comentar ali responder e depois né sabe eu não gosto de salteando não gosto na sequência para deixar aquela primeira pessoa comentou no vídeo feliz né que é o certo então mas hoje eu tive que comentar no meio e veio veio uma pessoa não sei se é minha seguidora acho que não é não sei porque eu não lembro de ter eu gravo o nome de muitas pessoas que me segue não todos né gente que é impossível mas aquele nome eu não na minha mente não enfim não sei se é minha seguidora inscrita ou não canal mas ela eu achei assim um comentário bem 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 o que eu posso dizer bem o que sem sal sem nexo porque é ela não pegou pesado eu não gosto muito comentar sobre os comentários não cada um tem direito de comentar o que é né mas eu achei engraçado e até ri porque ela colocou mais ou menos assim outras palavras que eu não esqueci de pegar o celular ali para ler direitinho mas ela colocou mais ou menos assim e aí em seguida coloca quem não tem um filho quem nunca teve um filho bom e aí vai na sequência e coloca é tipo que não tem um pingo de curiosidade saber se nasceu ou não nasceu mas enfim e venha com paz aí eu pergunto a pessoa disse que né primeiro é quem nunca teve um filho minha irmã gostinha não teve filho tem tanta gente que não teve filho né aí como pode afirmar quem nunca teve um filho nossa quer dizer que todo homem do mundo toda mulher do mundo é pai e mãe não não meu amor eu só pensei quando a pessoa quer escraxar escraxa com diplomacia no salto não vem de chinelo havaiana todo ralado já com aquele buraco na cara assim no calcanhar né quer ficar feio para você né meu amor é sei que você não pegou pesado mas achei assim a um momento infeliz da sua vida chegar ali dizer que não tem curiosidade de saber sobre o em que o nascimento do nascimento do joão guilherme filho do casal hélice e lu não teve nenhuma curiosidade mas quando ler o título meu urgente notícia sobre o nascimento de guilherme de oelizilu porque que você Pra que você entrou no vídeo? Se você diz que não tem curiosidade De saber do nascimento Você lê o título verdadeiro Eu não costumo botar título mentiroso Você lê o título ali verdadeiro E não teve curiosidade De saber sobre o nascimento Aí vem dizer uma baboseira dessa Tu deu sorte que hoje Eu tô de bom humor em responder você lá bonitinho, tá? Mas valeu, gostei Volte sempre Volte sempre assim, olha, nasce com esses comentários Que a gente vai responder Tá na minha patanada, sem graça Foi muito sem graça, sinceramente Não tenho curiosidade De saber do nascimento Quem nunca teve um filho Que coisão o nascimento de um bebê Nossa senhora, amarga, hein? Tá amargando igual fé O seu coração Nossa, adoro Então minha gente Tudo bem Aí vamos pra quem, pra quem, pra quem A rainha A rainha A rainha A rainha Adora, adora a rainha Maria Pidona Volta com Ontem falou do fogão Meu Deus Que empipocou Empipocou Mostrou o fogão Velho todo molhado Que tal Mostrou o pipocado Aí hoje Vem de novo Mostra o pipocado Aí vai Mostra o pipocado Mostra o outro Não, isso aqui tá pipocado mesmo Botei aqui por causa Da criança Não sei o que E blá, blá, blá Aí vai Mostra, né E começa Eu até achei, né Que ia ser Rotina de vida Que na verdade, né Vida na roça com Maria Eu pensei Hoje ela vai mostrar Rotina de vida Porque já escreveu assim Dei mais ou menos assim Dei uma faxina No banheiro Que tava Pold Pold E no armário Também tá Pold Aí vai Que aquela musiquinha Tô tanta Arrumando a roupa Do armário Um armário De madeira Maciça Boa pra caramba A madeira Lindo Um duplex Maravilhoso Arrumando Mas disse que Não tinha Tá Pold Não tá Pold Banheira Nossa, banheira Tava Pold Mesa Tava sujeira Aí tem vergonha Na cara de falar Que arrumou, gente Aí fala Rotina de vida Rotina de vida Meu amor É uma coisa Que você faz Todo dia Todo dia Rotina de vida Vai recasa Lava louça Lavar o banheiro Barrer o quintal Fazer comida Aí tem o Teu canal É rotina de vida Mas só vem Pra falar Dos comentários Maldoso Ser humano Todo vídeo Da moleca Todo vídeo Da mulher Tem que Abrir vídeo Pra falar Dos comentários Aí começa assim O de ouço Depois da pude Do que ela mostrou Aí vem E começa mostrando Fazendo café Não sei o que No fogão Hoje vai ser até bom De assistir Eu gosto De assistir Vídeos de roça Gente Eu gosto De pessoas humildes Eu gosto De gente metida Esses aí Que estão aí Sabe No auge Tudo Eu não assisto Gente Não assisto De jeito nenhum Eu gosto muito De humildade Mas a humildade Dela Tá Abaixo Da pobreza Não sei Não é Não é O que ela diz A pobreza Dela Sabe Enfim Aí vai Arrumando Lá Fazendo café Daqui a pouco O arroz Feito no leite Não sei o que No fogão A lenha No fogão A lenha No fogão A lenha Pô Todo mundo sabe Que se quebrou O fogão Você está fazendo O fogão A lenha Aí vai Pronto Aí começa Aí senta Senta no sofá E começa Quase se cagando Nas caçolas Pra fazer força Pra as lágrimas Saí Enfim Sai né gente Aí começa Estou quase Desistindo Estou quase Desistindo Tá ali Eu até pari Pra gravar de tour Tive que falar Não estava aguentando Mais Apareceu anjos Na minha vida Para me ajudar Sai da minha televisão Sai Sai que tu vai estragar Minha televisão Gente Todo vídeo Que essa mulher faz Rotina de vida De que gente Só sabe Sentar no sofá Pra reclamar Das pessoas Que vem Dos canais Que falam dela E das pessoas Vem no comentário Pra Elas Tu Tu é Tu se tens Poderosa A única Youtuber Da plataforma Do Youtube Que ninguém Pode falar Nada Tem que dizer Que o banheiro dela Tá tão cheiroso Limpinho Que o guarda roupa Tava arrumado Tudo A mulher Pelo que ela mostrou Que estava Que disse Tava podre O guarda roupa E o banheiro podre É porque ela não faz Que ela não lava Banheiro todo dia Ou pelo menos De dois, dois dias Não sei Não arruma Então Não Agora todo mundo Vai achar Que eu sou A maior Porque hoje Eu lavei o banheiro Ai Vai Senta Pra reclamar Das pessoas Que estão comentando Que ela não faz Nada Que só sabe pedir Mas só sabe chorar Miséria Gente Eu fico boba Como Chove Visualizações Nos vídeos dela Diariamente Gente Vamos colocar ali Ela Hoje Falou de novo Que não recebeu Não juntou 100 dólares Esse mês Não recebeu Gente Como é que pode Como é que pode Meu Deus do céu Se cada vídeo dela Passa de 10 mil Tem vídeo Tem 20 mil Tem vídeo Tem 20 e poucos mil Ai Eu vou somar Maria Pidona Amanhã Ó Eu vou Botar lá na geladeira Pra eu lembrar Anotação assim Soma Soma E outra E outra Gente Além das visualizações Delas Arrebentar a boca Do bala mesmo E ela dizer Que não conseguiu 100 dólares Isso é mentira Isso é mentira Por isso que ninguém Acredita nela Ninguém acredita nela E outra No canal Tipo assim No meu canal Hoje Nesse momento Que eu vi Nesse vídeo De hoje De dia 27 Sexta-feira As visualizações Ali No canal Estava Dos Dos mil Dois mil Seiscentos e Noventa e três Eu vi assim Dois mil Seiscentos e noventa e três Que eu fui no aplicativo Youtube Estúdio Que atualiza De hora em hora Acho que vai atualizando Já estava Em três mil Quatrocentos visualizações No mesmo momento Que no meu vídeo Está dois mil Sabe Então A gente aqui Vê no canal dela Olha Está ali A quarenta e oito minutos Maria Pidona Vida na roça Com Maria Pidona Quarenta e oito minutos Mil e cem visualizações Em quarenta e oito minutos Meus vídeos De um dia para o outro Às vezes nem consegue Passar dos mil Dela em quarenta e oito minutos Se eu botar daqui a três horas Ali vai aparecer Cinco mil Mas no aplicativo dela Já está quase em seis mil Então gente Vamos somar Pelo que a gente vê Ali Trinta dias Vamos somar Para ver se não passa O Brasil Portugal Somou já Mas mostrou lá Foi trezentos e poucos dólares Que essa mulher recebeu Esse mês Junto com todos os youtubers Entre o dia 23 E o dia 26 Que foi ontem Ele mostrou lá A receita dela E ela continuou dizendo Que não fez Não fez Cem dólares Não fez Sei lá É brincadeira É brincadeira Não É só somar Quem quer saber É só somar Cada mil visualizações Dá um dólar Dá noventa e oito centavos Dependendo O meu Quando faz mil Que eu vou ver Um dólar já para juntar E está lá cinquenta e sete Cinquenta e oito Sessenta e oito Às vezes não dá um dólar Mas de um canal assim Que está sempre Com visualizações altas Dá um dólar Ou mais E o dela Não somou Cem dólares É muito caro Tu sai da minha televisão Agora Maria Pida Mas é isso aí Gente Então ela está Da mesma teca Eu vou Compar meu fogãozinho Eu vou contar Meu fogãozinho Porque Aninha Outra Só fala da Aninha Tanto que eu nem lembro O nome do filho dela Parece que ela tem Uma adoração Pela Aninha Mas é sempre Aninha 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 O filho às vezes Ela grava o Aninha Ai então Ai não posso mostrar ele não Porque acho que está sem camisa Só de fraldinha Mas geralmente pode perceber Ela não fala do filho Tanto que eu nem lembro O nome do filho Da Aninha eu já gravei É uma adoração assim Sabe Ai no fim Manda Vem Vem criança Vem criança Vem criança Vem criança Manda beijo Pra titi Ai vem Ai vem É porque Os outros ficam falando Até no canal Ela está falando de mim Que eu sempre falo Não é analfabeta Porque ela se expressa Muito bem Tem palavras que ela fala Gente Que eu não uso No meu vocabulário Cotidiano Ela se expressa super bem Pra um analfabeto Ai Os comentários Que eu ligo Olha como Ela lê assim Porque todo dia Todo dia Ela fala de um monte de comentários Quando ela senta A busanfa dela No sofá Ali Ai pronto É para falar de comentário Que ela lê É porque eu tenho um negócio No meu celular Que lê pra mim Cara Ela lê muito bem Pra falar assim Insta Ah no meu insta Eu estava conversando Com a minha amiga No PV Gente Analfabeto fala Essas coisas Não Toma vergonha Tá bolacha Da sua cara Maria Bruaca Pelo amor Não aguento mais Eu não Tô igual a Eliane Com a minha tarifa Eu tô por aqui A paciência tá por aqui Não aguento mais Te assistir Eu só te assisto Sabe por quê? Porque tu é chata pra caramba Mas pelo menos Tu me dá conteúdo É só isso aí Minha gente Agora com certeza Esse vídeo Eu vou programar Hoje a sexta Para umas 10 horas da manhã De amanhã Sabe? Mas aí amanhã Alguma coisinha Eu vou gravar Lá no quintal da minha irmã Porque é maravilhoso Gostoso pra caramba Eu mostro um pouquinho Do nosso trabalho lá Mas é claro Primeiro vindo Com os comentários Assim De pipocar Pipocar A boca do fogão Tchau, tchau gente Feliz Sabe pra vocês Um beijão Todos Tenham uma boa noite Abençoado por Deus Muita paz Tá no coração Estou achando lindo Obrigado Não tenha pena De slidinha Chega no videozinho Apareceu Ripa Tu ripa Com força Mascar o dedo Em cima Um beijão Dentro do coração De vocês E até amanhã Deus permitir Tá? Mua Tchau 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 Tchau